Oi, abre a roda, tindolelê, e fecha a roda, tindolalá, e abre a roda, tindolelê, tindolalá, e vai girando, tindolelê, e vai girando, tindolalá, pro outro lado, tindolelê, tindolelê, tindolalá, E vai dançando, tindolelê E vai dançando, tindolá lá E vai pulando, tindolelê Tindolelê, tindolá lá E num pé só, tindolelê No outro pé, tindolá lá E nos dois pés, tindolelê Tindolelê, tindolá lá E vai dançando, tindolelê Devagarinho, tindolá lá E respirando, tindolelê Tindolelê, tindolá lá Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história pra você. Mas antes de começar, deixa eu me descrever, né? Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos Estou usando um rabo de cavalo E eu estou usando uma camiseta cor de rosa com estampas E que nessa estampa tem também um personagem da nossa história Que apesar de não ser o personagem título É um personagem muito importante, vocês vão ver Que é esse aqui, deixa eu ver se eu acho... Ah, é aqui, a Corujinha, ela vai estar na nossa história Ah, na minha camiseta também tem vários corações E uma casinha em forma de cogumelo E eu estou aqui no cenário da Monte Rio Que é um lugar muito colorido Cheio de prateleiras com objetos diferentes Tem livro, tem brinquedo, tem casinha, tem fantoche Tem um monte de coisa legal Ah, e tem também um quadro lá atrás Com o nome da nossa história de hoje O nome é o Leão Trolador É da autora Thais Poeta Você sabe o que é Trolador? Trolador é uma pessoa que gosta de enganar os outros De fazer pegadinha com os outros Será que você conhece alguém assim? Bom, então, para homenagear o nosso personagem principal Eu vou fazer uma música de Leão Vamos ver se você conhece a música Leão, leão, leão És o rei da criação Leão, leão, leão Rugindo que nem trovão Leão, leão, leão És o rei da criação Leão, leão, leão Rugindo que nem trovão Então vamos à história Era uma vez Era uma vez Um leão Que gostava de trolar Gostava de enganar os outros Andava na floresta o dia inteiro Para zombar Era conhecido por todos como rei Da zoação, acreditam? Apelidos inventava Chamava, chateava todos de montão A coruja, muito sábia Sabia observar tudo o que o seu amigo estava aprontando É, ele falou para o elefante Elefante, seu grandão Você é tão vagaroso Pisado, desajeitado E nada cuidadoso A coruja, muito amiga Era boa em elogiar E ainda entendia a hora certa de falar E ela falou para o elefante Meu querido elefante Você é tão elegante Que nesta, quem nessa floresta Tem olhar tão penetrante O elefante foi embora E sentiu-se valorizado E o leão, em choque Olhando tudo, apatetado Mas não se convenceu Que estava todo errado E foi procurar outro bicho Que pudesse ser zombado Encontrando uma abelha, falou Abelha pequenininha Quem precisa de você? Listradinha, bem feinha Seu zumbido é de doer Novamente a coruja Falou Leão, meu amigo Você está mal informado A abelha faz o mel Para curar o teu resfriado A abelha operária Se sentiu muito importante E depois de agradecer Foi voar para bem distante E o leão Não se convenceu Que estava todo errado E foi procurar outro bicho Que pudesse ser zombado Então ele encontrou a minhoca Quem gosta de minhoca Só sabe a terra cavar Que trabalho mais boboca Nada pode aproveitar A coruja novamente Se apressou em agradar Minhoca, tão contente Que iria homenagear Minhoca, trabalhadeira Você é tão preciosa Afofa a terra inteira Para a planta crescer formosa A minhoca se surpreendeu Com o elogio não esperado Nem ela imaginava Que era assim tão importante A coruja agradeceu Por ter o seu valor lembrado O leão, contrariado Perguntou à coruja Coruja, amiga Por que você me segue Evitando tanta intriga? Na verdade, o leão achava Que era esquecido E se fingia de valentão Mas se sentia diminuído É E a coruja disse a ele então Que isso, senhor leão Você é admirado Na selva É o mais forte Inteligente E muito amado O leão viu na coruja Tanto amor e bondade Que ficou envergonhado De só plantar inimizade E decidiu Que jamais trataria Os outros mal Amaria os animais E toda a natureza em geral Com tudo isso Aprendeu Que a verdadeira amizade Precisa de respeito Muito amor E lealdade Que lindo, né? Será que aí na sua escola Tem alguém assim Que gosta de zombar dos outros? É, mas na verdade Ele pode estar se sentindo assim Que nem um leão Ele por dentro Tá se sentindo assim Meio triste E ele faz isso Só pra se fingir de valentão Não é mesmo? Ah, então que tal A gente agora fazer Uma atividade Vambora? Bom, agora A gente vai fazer A nossa atividade Vou deixar os meus amigos Aqui do lado E vou pegar um material Pra você separar E também pra fazer A gente vai precisar De folha A gente vai precisar De um potinho Pra misturar as tintas Vai precisar De um objeto circular Pode ser de qualquer tamanho Que você tiver aí na sua casa Vai precisar também De um garfinho Desses descartáveis Canetinha preta E tinta guache Amarela E vermelha Vocês vão entender Porque a gente vai fazer Uma mágica Aqui com essas tintas Então primeiro Eu vou pegar Esse objeto circular Que eu tenho Vou colocar aqui Na minha folha de papel E com a canetinha Eu vou fazer O rosto do leão Olha só Ficou bem redondinho Tá vendo? Agora eu posso desenhar aqui O nariz do leão Os olhos do leão O leão tem bigodes também Que nem o gato Ele é muito primo do gato Parece um gato E agora a gente vai fazer A parte mais importante Do leão A juba E olha só A juba dele Ele é meio laranja Não é nem amarela Nem vermelha Mas vocês sabiam Que se a gente misturar O vermelho com o amarelo A gente consegue a cor laranja? É Olha que mágica Eu vou botar Um pouquinho da tinta amarela Um pouquinho Da tinta vermelha E aqui Com o meu garfinho Eu vou misturar Um pouco Um pouco Essa tinta Aí a gente vai vendo a cor Se a gente quiser Mais vermelho Eu misturei Vou precisar Um pouquinho mais De amarelo Então a gente vai Botando um pouquinho mais Botar mais Amarelo E você vai vendo Vai misturando Para ser um amarelo Mais claro Um amarelo Mais escuro Acho que agora Vai ficar da cor Que eu quero Olha só Como está ficando Tem que misturar Bem direitinho Misturei 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 E pronto Olha só O laranja Ah Mas vocês sabem Que esse garfinho Não vai servir Só para a gente Misturar a tinta Não Não A gente vai fazer A juba do leão Com ele Olha só Eu mergulhei bastante O meu garfinho Aqui E agora Eu vou Carimbar O meu papel E vou fazendo A juba Desse leão Com o garfinho Ah Vai ficar muito legal Olha só O leão Aparecendo Depois você pode Inventar outras coisas Que você possa pintar Também com garfinho Às vezes a gente acha Que só pode pintar Com pincel Mas tem tantas Outras coisas Que a gente pode Dar novas funções Para os objetos Olha aqui A jubinha Do meu leãozinho Aparecendo Vou te mostrar Como ficou Se prepara Você também pode Fazer nele todo Pode fazer O corpinho De leão Se diverte Faz como você quiser E agora Que tal A gente cantar Uma outra música Para o leãozinho Agora que ele Virou um leão amável A gente canta Uma música Que a gente gosta Muito dele Assim ó Gosto muito Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você Leãozinho Repete comigo Na videoaula de hoje Nós ouvimos a história O leão trollador Da autora Thais Poeta E também aprendemos A fazer um leãozinho Com tinta E com garfinho Ah Não deixa de acessar A sala de leitura virtual No Rio Educa em Casa Para conhecer muitas outras histórias E viajar Ainda mais no mundo Da imaginação É sério Muito legal Vai lá Que tem muita coisa boa Ah Eu espero que você tenha se divertido E a gente se vê No próximo encontro Tchau